Olha, rapidamente aqui, deixa eu mandar um beijo pro Rosinaldo e pra Priscila, porque Carlinhos vai depositar os milhões dele, é, Carlinhos vai depositar os milhões dele lá no Banco do Brasil, e aí ele pegou o envelope, né? Ei, Carlinhos, tem dinheiro aqui dentro desse envelope, mentira. Tem dinheiro? Ele já ia pegar o envelope da minha mão, envelope vazio, gente, tá? Só pra deixar aqui muito bem claro, mas ele anotou o nome. Anotou. Eu pensei que tivesse dinheiro aí, né? Eu vi ali em cima da bancada, ali, eu pensei, poxa, tem dinheiro? Pelo menos um cheque, alguma coisa, não, tá lá não. Mas tem coisa melhor, tem amizade. Verdade. E aqui tem, olha, Rosinaldo e Priscila, estão aqui, o nome dos dois, que Carlinhos encontrou e Carlinhos disse que eles assistem o programa todo dia, que são apaixonados por Carlinhos. Ah, é? Porque ele diz que Carlinhos é o único cinegrafista que é comunicativo. Por exemplo, o Anderson Tavares, toda vez que eu pego pra falar com o Anderson Tavares, que está aqui nessa câmera, que está aqui comigo, Anderson mal me responde. É mesmo? É. Mas o Anderson é um querido. O Anderson vai comigo pras externas, né? Ele só se comunica se ele tiver com uma cerveja na mão. Ah, é? É, então, se gostam do Carlinhos, cadê o beijo, né? De, de, cadê? Pode parar lá. O beijo. O beijo do bodorzinho. O beijo do bodorzinho. Mostra o beijo do bodorzinho para Carlinhos. Aí, Carlinhos, beijo do bodor, Carlinhos. Prepara. Três, dois, um, foi. Olha ele, seu Carlinhos. Ele é simpático, ele é uma pessoa simpática. O seu Carlinhos é muito bom. Ele fica mais simpático ainda quando ele traz bolo de macaxeira da Dona Jesus. É mesmo, né? Agora, Márcia, nós temos notícias diretamente do interior do Amazonas. Em Parintins, os professores vão realizar nesta sexta-feira, isso mesmo. Vai acontecer uma manifestação. Uma manifestação. E essa manifestação é contra o governo do Estado. Por quê? Porque eles estão exigindo o pagamento e a correção do plano de cargos e carreiras e salários. Esse plano, ele foi aprovado em 2013. E até hoje, nós estamos em 2017, até hoje eles não viram seus salários, seus rendimentos reajustados de acordo com o plano de cargos e carreiras de salários. Quem traz os detalhes para a gente é Tadeu de Souza, que fez a reportagem, está na rua lá em Parintins, fez a reportagem e fala com a gente aqui na tela. Tadeu. Oi, Márcia. Oi, Emerson. Nós estamos aqui na Delegacia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, STAM. O município de Parintins tem uma delegacia deste sindicato tão importante da categoria dos professores e das pessoas que trabalham também na área de educação. é que na próxima sexta-feira, portanto amanhã, às 9 horas da manhã, vai haver um ato público dos professores do CITEAM contra o governo do Estado, contra a SEDUC. O ato público é pelo não cumprimento da lei de cargos, carreira e remuneração dos professores. A professora Keila Nogueira está aqui conosco e nos dá mais detalhes dessa mobilização. Então, Tadeu, a nossa lei de cargos, carreiras e remuneração já vai completar quatro anos sem o seu cumprimento. Então, a nossa luta está sendo para que se faça cumprir a lei que nos ampara. Na sexta-feira, às 9 horas, nós faremos concentração na Praça da Catedral, um ato público e nos deslocaremos até o Ministério Público, onde vamos dar entrada na denúncia para acionar as investigações, o Ministério Público. Então, o movimento não é somente para aquele que faz parte do quadro sindical. O movimento é de todos os servidores, os nossos merendeiros, serviços gerais, secretários, motoristas, todos professores, todos sindicalizados ou não. O movimento é nosso, é pela nossa luta, pelo nosso direito, por fazer cumprir a nossa lei. Muito obrigado a professora Keila Nogueira, portanto, Márcia e Emerson, amanhã a gente vai mostrar aqui no Agora, essa mobilização às 9 horas da manhã, no sindicato, do sindicato, aqui da delegacia do Citiã, aqui na Praça da Catedral, que é no centro da cidade de Paranjim. Nós vamos acompanhar a mobilização, vamos acompanhar a ida até o Ministério Público para fazer a entrega deste documento, desta denúncia contra a SEDUC pelo não cumprimento da lei de cargos, carreiras e remuneração dos professores, dos trabalhadores em educação. De Paranjim, Stadeu de Souza, para o programa Agora. Há quatro anos, né, gente? Há quatro anos aí os professores aí esperando esse bônus aí, né? Esperando aumentar o seu salário para pagar suas contas, né? Que precisam, são famílias, tá? A primeira coisa, são famílias, são professores, são merendeiras, são vigias que precisam de recursos, de dinheiro e há quatro anos, há quatro anos estão com essa esperança. Eu acredito e tenho certeza absoluta que a esperança, nesse caso, é a última que morre, né? Eu acredito e tenho certeza absoluta disso. Então, é isso mesmo, tem que ir para cima porque vocês merecem. É uma classe de pessoas, são trabalhadores, são pessoas... Eu tive vários professores na minha vida escolar e em faculdade também e até hoje sou muito grato a todos eles e eles têm que ser muito bem pagos mesmo. E tem que ter esse dinheiro de volta e reajustado aí. Quatro anos, chega! Gente, vamos mudar de assunto. A Massinha tem um recado muito bacana para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, Calcitran. Massa, é com você. Olha só, a gente que é mulher tem que se prevenir contra a osteoporose. Para o que você está fazendo e presta atenção nessa conversa que eu vou ter com você. Se saber que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações da coluna e é uma das principais causas de fraturas. Por isso você não pode tomar qualquer cálcio não. Para prevenir a osteoporose, tome Calcitran. Olha aí esse depoimento. Eu sempre tomei Calcitran, desde que meu médico pediu para fazer a reposição de cálcio. Só que eu quase me dei mal numa época, que eu acabei comprando na farmácia um desse tipo de cálcio mais barato, que quase estragou todo o resultado que eu já tinha obtido. Desde então, nunca mais deixei de tomar só Calcitran. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome Calcitran MDK. Esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran. O calcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Emerson, é contigo. É comigo mesmo, minha amiga. Márcia, agora chega, chega mais. Tu ia fazer... Chega mais, chega mais. Queria me chamar assim, olha. Pronto, vem Márcia. Chega mais, chega mais. É... Olha, Márcia, quero aproveitar. Eu quero que você mande um beijo para os moradores lá do bairro do Santo Agurtinho. Tem um senhor lá que é completamente apaixonado pela sua voz. É. Pela minha voz? Pela sua voz. Mas ele ouve bem? Santo Agurtinho. Porque essa minha voz é uma voz antipática, viu? Pense numa voz antipática. Vou mandar um beijo. Peixinho, o coração explode. Como é o nome dele? Da minha casa agora. Não, meu amor. Ele estava no quadro. Ah, o seu José. O seu José. O seu José. Esqueci o nome do seu José. Mas é José mesmo? É José, seu José. Ele vai ter que aceitar. Só no seu sobrenome. Seu José. Você se lembra da minha voz? Continua mesmo. Olha esse olhar. Olha essa pele. Olha. É. Muita base, minha gente. Muita base latínica. As alturas te fazem muito bem, né, minha amiga? É, te fazem, né? Lá em cima. Muito bem. Lá em cima no sapato alto. Olha, 11 horas e 31 minutos, a gente traz notícias da capital e do interior. Ainda pouco a gente trouxe notícias de Paritins. Vamos trazer notícias de Manacapuru, né? De Manacapuru. Preste atenção nessa história, nessa situação que está acontecendo lá em Manacapuru. Lixo é transportado de maneira irregular e funcionários estão denunciando isso, minha amiga. Estão denunciando a falta de equipamentos para poder trabalhar. E isso é um perigo. Sabe por quê? Falta de equipamento significa colocar a pessoa em risco. Falta, inclusive, de equipamentos que são para a proteção individual de cada um desses trabalhadores. O Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, foi lá. E é ele que traz a denúncia pra gente. Agora, caso de polícia. Com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Assim, é coletado o lixo de Manacapuru, de maneira inadequada. Segundo os funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo da cidade de Manacapuru, não existe equipamento de segurança, não tem plano de saúde e os salários estão atrasados. Aqui está faltando EPI, que ninguém tem nada, está faltando o salário que atrasa todo mês, cesta básica, vale transporte, está faltando tudo aqui. Aqui a gente é tratado feito, não é ser humano, é tipo cachorro aqui, que ninguém dá valor ao nosso serviço aqui. É um serviço essencial, todo mundo sabe disso. Diz pra vocês. Só faz dizer que não tem dinheiro, que a prefeitura ainda não liberou dinheiro, só isso que faz dizer. Mas está difícil a situação aqui. Aqui na Manacapuru, nós estamos na difícil, porque as coisas estão difíceis aqui, a coleta aqui, caçamba, as coisas são muito difíceis. A gente vê nas coletas em Manaus que tem os coletores, o lixo vai bem arrumado, são muitas coisas até melhores do que aqui. Manacapuru aqui só quer nosso trabalho. E o salário? O salário é defasado mesmo. Sexta básica? Sexta básica, também ninguém recebe sexta básica. Equipamento de segurança? Isso aí, o senhor está vendo, usa a roupa da gente mesmo. Não tem EPI, como bota, tem muitas vezes até os nossos ajudantes. Não tem luva pra pegar essa cola de lixo pra gente coletar. Então, são essas coisas que estão acontecendo aqui. Manacapuru, fazer uma fiscalização, informação para o salário não ter EPI, salário atrasado, não tem cita básica, não tem salário. As caçambas estão sendo feitas, serviços que é para os coletores fazerem, estão fazendo feito por caçamba, mas estão tudo errado, vão ver, lá está um caos e dá uma vergonha esse setor de lixo de Manacapuru. É lamentável que o prefeito é uma da nossa cidade. Pretende também a outros municípios do Amazonas, não citando o nome agora que é a questão de ética, né? Porque senão o pessoal vai ficar alerta. Não, você está sim, todos os municípios. Aqui pertinho, nós temos aqui o Iranduba, Tacoteara, Novo Eirão, temos que sim, temos que falar, vamos lá fiscalizar, não adianta esconder o jogo. Eles têm que tomar vergonha na cara e tomar conta da população. As imagens são de Adamo Filho, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Agora. Agora, olha só, eu estava conversando com o Emerson aqui, o Emerson lembrou um caso muito difundido e muito discutido aqui na capital e também que foi muita notícia lá em Manacapuru, essa situação do lixo não é de hoje, né, Emerson? Não é de hoje, né? Ele estava lembrando o caso dos moradores na gestão do Tororó, que jogou, os moradores jogaram o lixo na frente da casa deles. Que assim, estava na época de final de ano, né, as ruas de Manacapuru, todas, 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 todas cheias de lixos. Todas, todas, não tinha coleta, né? Então os lixos ficavam, né, na via pública mesmo, né? E aí se revoltaram e pegaram o lixo, né, e jogaram na casa do ex-prefeito. Porque é para ele sentir o drama, para sentir o drama. Então não é só o problema da coleta de lixo, não tem lixo seletivo ali, não é separado o lixo que é plástico, nem alumínio, nem lixo, não sei se tem uma coleta separada para lixo hospitalar, que é gravíssimo você misturar o lixo hospitalar, correndo risco de contaminação biológica, junto com o lixo comum, o lixo das casas. Então é muito importante, o lixo é questão de saúde pública. É muito importante que esse aspecto da administração, que esse aspecto da responsabilidade do gestor seja analisado com muito cuidado. Porque deixar o lixo na frente das casas das pessoas pode ter proliferação de insetos, proliferação de bichos e ainda doença. E outra, colocar os trabalhadores em risco de contaminação de várias doenças. Várias doenças. E o transporte, né? Dá uma olhadinha aí. Cadê a caçamba? Tem uma caçamba aí, né? Olha como o lixo é transportado. Olha aí como ele é transportado, né? Coloca o saco de cima. Tem uma foto logo no início, viu? Não tem um respeito, olha aí. Isso aí vai caindo, né? E tem uma foto que aparece o lixo caindo da caçamba. Olha só isso. Olha aí os lixos aí, ó. Não é assim, né? O risco de cair em cima de um carro, de um veículo ao lado também, né? Manacapuru, região metropolitana da cidade, com acesso ali pela nossa ponte que é tão bonita. E a gente vê... Princesinha do Solimões, né? É, nossa princesinha do Solimões. Com acesso ali tão rápido, com uma ponte tão bonita aí, dando testemunho de lixo no meio da rua. É pra acabar, né? E tem mais notícias depois do Homem do Sapato Azul, que vai dar continuidade depois a essas denúncias do interior do Estado. Vem amanhã e vem depois também, pra poder trazer essas informações, viu? Isso mesmo. Agora vamos dar uma paradinha. Segura aí, gente. A paradinha. É o seguinte, gente. Amanhã... Olha aí, ó. Sobe som, ó. Fazendo uma segunda, tá, Márcia? É o seguinte, gente. Amanhã, comunidade Alô Petrópolis! Amanhã, na minha casa, agora, eu estarei no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus, com muitos prêmios da Ló de Variedades Salmo 91, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Vá lá na nossa página, no nosso Instagram. Tá ligado, hein? É, faz o seguinte, facilita um pouco. Deixa o nome da sua rua, o seu contato, o seu telefone. Pode ser no WhatsApp também, né, Deusa? Pode ser. É, a Deusa tá recebendo lá. E dá a dica do dia que a gente vai. Porque o legal do nosso programa do Na Minha Casa Agora, é você dizer que quer receber a nossa visita, e o Emerson correr lá pra comer a sua comida. Então pronto, isso tudo amanhã, ao vivo. Amanhã, sexta-feira. Então prepara o tambaqui, prepara a caldeirada, eu, o Baixinho e companhia, estaremos aí na sua casa, nesse quadro maravilhoso, que tem dado o que falar, né? Tem dado muito o que falar. É, e as pessoas comentam assim, vai ser copiado, não tem problema, porque cópia é cópia. O original é só aqui, Kiki. É só aqui o original. É só aqui, tá? 11 horas e 38 minutos, vamos embora pro rápido intervalo, e daqui a pouco a gente tem o quadro agora, Tô Chico com o Jean Carlos, que vai trazer o que tá, é o grito da moda nas academias, moda fitness, tá? Daqui a pouco. Fica ligado que é daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.